Eu não tô emocionado com a fama, mano, eu nem consigo mais pegar sol na varanda Sem falar no jornalista e nas mentiras que contam Sempre mal compreendido, mano, a mídia capona E aê, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Não consigo superar esse som da intro, mas não dá Nenhum do Freud eu consigo superar, assim, não consigo, não consigo Hoje estamos aí no canal dele, faz tempo que ele não aparece aqui no canal Mas tá sempre por aí, tá sempre por aí, ó Tá na intro e vai tá no vídeo de reação também O canal do Freud vai ser, acabou de sair, não sei, né? Até o vídeo por aí não vai ser, acabou de sair Mas talvez seja, saiu agora há pouco Não fez nenhum sentido o que eu falei, mas tudo bem Freud, grana, a teoria de tudo Produção Nox Tem quatro, quatro minutos não Cinco minutos e vinte e cinco Cara, eu tô curiosa disso aqui, hein? Vocês estão preparados pra dar um nó na cabeça? Porque vocês já sabem que o Freud, ele faz isso, né? Com a nossa mente E play Ai, ai, ai E aí E aí E aí E aí E aí Olha ele, sempre na bicicleta. Ai, gente, você é genial. Gente. Falei que essa dele é. Olha você, então. Se ligou? Fiz 10, depois fui 100 mil, vou fazer um milhão. Porque sim, porque eu não sei, porque não. Pois sei sim, o que cês são. Quem vai fazer dinha, quando é cedinho, repartir o pão. Porque pra mim é importante que vocês sintam cedo muito mais do que cê disse. E não pode ser um abate. Na verdade, qualquer coisa brilha mais nessa escuridão. Caçado por falar a verdade. Todos programados pelo poder dar no time. Funda-se o sangue derramado. Não é proveitoso, essa garota é uma vampira. Flores nesse time, sou larada. Ouvi que sei que o estado tem planos pra pinto a série de croma que já foi executado. Me fica azul quando o book é Matrix Sins. Mais música, eu vi que pinta. Não to pronto na cara, minha face tem ruído. Sou francês, não durmo direito. Pois não sei se to acordado, o sonho que estudo me imersa ao nível. Bem profundo medo, se eu me sinto preso. No passado eu sou um momento e fui interrogado. Talvez um bom erro no depoimento pro delegado. Que também foi enganado, meu advogado ferido. Eu já sou-tei fazer o bebê. Vou te falar. É toaia, não né. Eu mano chamo a mina na janela, a mina vem Correndo tipo Shaker S Parece que eu não sei fazer os trap, reconhece rap Tipo o Beb, tipo o Tio Iberes Duas vidas 10 e 7, tipo 3 faculdades Com 3 SMS, tarado no rap Até que mesmo parado, tô causando um estrago Tipo mina TRS, guau Insetos tem um certo vagão Eu queimo com meu próprio dragão Eu fecho com meu próximo irmão A gente ri da sua cara com o próprio baralho Usando nosso próprio jargão Tô com o tipo de drama pra chapão Levei do meu primeiro dezão Lá nascei e voltei pra sul Vindo é que tá full Como se eu tivesse viajado no meu próprio facão Passou de Bahú até a Norte, camiseta e short Com o estúdio funcionando, eu não trabalhei no shopping E era pra eu ir pro médico fazer check-up Mas o tipo vira lá, todei o pet shop 23 checkpoints, sangue não é ketchup Eu e o Beb, que é super bom, de mato, como o fat food Como o rap, Robin Hood, ilusões, qual o povo? Rap food, chato como o baseball face book Grana, grana Grana, grana Grana, grana Grana, grana Grana, grana Quanto mais eu lucro, mais eu gero lucro Eu erro, mas me sinto merda Quanto mais me limpo, mais me sujo Merda, mais dinheiro e menos tudo Raso tudo mais assíduo Tipo artilheiro, eu só empurro Vale muito porque vale tudo Eu pulei no rio de merda, mano, eu tive sorte Eu caí exatamente aonde o brau jogou malote Acidentalmente rap pra enjoar das flash Dessa bad trip, guest rich, velho hip Vi o consumismo mudar de nome Foda pra quem vive, bom pra quem escuta Quem vende a alma mora Quem fala mais não escuta, mora Quem vende o tempo é pobre Quem compra o corpo é rico Quem vende o corpo é por isso quem sobe Escuta as vozes te dizendo Caramba Olha que imagem foca Nossa gente, o Freud não cansa de dar um tilt na nossa cabeça Só que se não tivesse a letra não ia ser possível a gente fazer alguma coisa aqui Porque a gente tem que ler essa letra aqui no mínimo 30 vezes, entendeu? No mínimo Cara, toda vez é isso, né? Freud, você... É, o Freud O Freud A gente fica até um pouco sem reação Vocês ficaram assim também quando você ouviu a primeira vez? Porque... Eu não sei, eu nem tive muita reação Porque eu não tô aqui pra forçar reação, é o que é, né? Não é? É Só que a coisa é tão assim... Intensa em termos de... De tudo aqui que você fica numa concentração Assim que você fica até meio travado tentando pegar tudo, sabe? E você não vai conseguir pegar tudo As músicas do Freud Você não vai conseguir pegar tudo Você tem que ouvir várias vezes Você tem que ler a letra Você tem que fazer um estudo Fazer uma meditação interna com você mesmo Quem sabe você comece a compreender o que o Freud quis dizer O pior que é verdade Eu não tô nem brincando As músicas dele é um negócio a mais É além, cara É além É além, né? Fiz dez, depois fiz cem mil Vou fazer um milhão Por que sim? Porque eu não sei por que não Pô, eu sei sim o que seis são Já começou dando um trava-língua aí Quem vai fazer dinho, acordar cedinho e repartir o pão? Porque pra mim é importante que vocês sintam seda Muito mais do que cetim Sei não Lá da onde você vem, cara? Pode ser um abate Na verdade qualquer coisa brilha mais nessa escuridão Cetim, sei não Tô pronto pra encarar minha face Não? Não tô pronto pra encarar minha face Sofro, às vezes não durmo direito Pois não sei se estou acordado Ou se sonho que estou dormindo imerso ao medo Olha essa ideia Bem profundo mesmo Se eu me sinto preso no passado Sou o momento Fui interrogado Talvez um poema Ou depoimento pro delegado Que também foi enganado Meu advogado fuma o meu Gente A loucura é grande Parado no rap Parado no rap Até que mesmo parado Eu tô causando estrago Tipo mina terrestre Yau Que é bem a cara dele Sempre faz, né? Insetos Tenho um certo baigão Eu queimo com o meu próprio dragão Eu fecho com o meu próximo irmão A gente ri da sua cara com o próprio baralho Usando o nosso próprio jargão Tô contigo, drão Abraço, Japão Lembrei do meu primeiro dezão Voltei pra sul ouvindo actaful Uuuuh, essa é bem, hein? Como se eu tivesse viajado no meu próprio vagão Vinte e três Acompanhe comigo Vinte e três check point Sangue não é ketchup Eu e o beck Super bond Mata o corpo Fast food Rouba o rap Robin Hood Ilusões Qual o público? Rap fútil Chato como o beisebol Facebook Quanto mais eu lucro Mais eu gero lucro Mais eu gero inveja Eu erro Mais me sinto um merda E quanto mais me limpo Mais me sujo Essa foi pesada Eu pulei num rio de merda Mãe, eu tive sorte E eu caí exatamente onde o Brau jogou um malote E o consumismo mudar de nome Foda pra quem vive E bom pra quem escuta Quem vende a alma morre Quem fala mais não escuta A gente tem que ler até devagar Pra conseguir entender o que a gente tá lendo Quem vende o tempo é pobre Quem compra o corpo é rico Quem vende o corpo é Ponto de interrogação Por isso quem soube escutar as vozes te dizendo Pula Por isso quem soube escutar as vozes te dizendo Pula Por isso quem soube Por isso quem sobe Agora fez sentido pra mim Por isso quem sobe escuta as vozes dizendo Pula Corrigindo aí o meu erro de leitura Música Grã na teoria de tudo Autor Freud Produção musical Nox Cabulosissimo Sinistríssimo Sinistríssimo Direção Freud Mark Valles Participação especial Luiz Felipe Roteiro Freud Mark Valles Produção executiva Cara isso é muito foda Freud ele tá tipo Ele tá em todas as partes do processo do trampo Ele tá Isso é uma coisa muito foda Produção executiva Freud Produção Freud Mark Guilherme Coelho Edição Freud Nossa gente Só por Deus viu Edição Cor e finalização Mark Valles Direção de fotografia Mark Valles e Guilherme Coelho Câmera Mark Valles e Guilherme Coelho Eu gosto muito disso Dessa coisa É quase que É uma coisa que te deixa Sabe quando uma coisa te deixa tipo Uma pulga atrás da orelha Não é aquela coisa óbvia Não é aquela coisa Extremamente fácil Também é legal Uma coisa extremamente fácil de você pegar De você ouvir Não tem problema nenhum Entendeu? Cada um faz o seu O que eu tô querendo dizer é que eu gosto disso Isso é uma coisa que me desperta Tipo Aquela coisa de interesse Sabe? De tipo Querer entender E tipo Velho, como assim? Sabe? Da onde que ele tirou esses negócios As coisas que esse cara tá falando? Tipo Meu Deus do céu! Eu acho isso muito massa E o Freud Você vê que não é uma coisa que ele faz Só porque dá certo É uma coisa que ele sempre fez É uma coisa que tem em toda música Então fica muito claro Que isso é uma coisa dele Não é uma coisa que ele tá fazendo Porque deu certo É uma coisa dele Ele é uma pessoa em si Na minha opinião Muito diferente Muito especial Cara É um artista assim Que Pra mim é muito único Muito, muito único Tanto na forma que ele escreve Quanto nos clipes Quanto na criatividade O trabalho dele é pura arte Um clipe muito foda Uma imagem muito bonita Principalmente aquela última cena Do tênis ali Com os pezinhos balançando Aquela ali Me arrepiou Não sei explicar porque Achei muito, muito foda A imagem O clipe muito, muito Qualidade monstra Qualidade monstra Qualidade monstra O beat sinistro Como já falei A letra Ainda tô tentando entender Mas o que eu entendi Eu achei muito foda Vamos ser sinceros Não tô aqui pra mentir pra ninguém E parabéns Parabéns por mais esse trabalho Que olha Como sempre me deixou Pensativa Pensativa Eu vou terminar esse vídeo Eu vou continuar ouvindo Eu vou continuar lendo Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgriDoceUnderlineAndy Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau